Joga tudo no meu nome, yeah, eu sei que você quer Joga tudo no meu nome, yeah, você vai ser minha mulher Joga tudo no meu nome, yeah, eu sei que você quer Joga tudo no meu nome, yeah, você vai ser minha mulher Garota, eu me apaixonei naquela primeira vez que eu te encontrei no rolê Agora cê tá comigo, mas morre de ciúmes, eu entendo o porquê Você sempre fica brava por causa das mensagens que eu recebo no Instagram Mas você me conhecia, sabia da minha história e já sabia que eu tinha fã Joga tudo no meu nome, yeah, eu sei que você quer Joga tudo no meu nome, yeah, você vai ser minha mulher Joga tudo no meu nome, yeah, eu sei que você quer Joga tudo no meu nome, yeah, você vai ser minha mulher Ela sabe disso já Que só ela deixa zen Joga bunda aqui pra cá Joga bunda ali pra lá Rebola lá na nota de sang Isso é romance Já te encerro mais Ela é de voz Não é o lance Já tá na minha há um tempo Ela me ama tão bem Vários eu não tamo bem Deixa que falem Joga tudo no meu nome, yeah, eu sei que você quer Joga tudo no meu nome, yeah, você vai ser minha mulher Joga tudo no meu nome, yeah, eu sei que você quer Joga tudo no meu nome, yeah, você vai ser minha mulher